Logo cedo no domingo, mais um jogo em Londres, Jaguars recebem o Buffalo Bills, mas na verdade é o Bills que é o mandante e na verdade o Jaguars joga em Jacksonville, tudo isso é um pouco confuso, mas a NFL continua com o seu programa de jogos internacionais que são muito legais, a sequência continua com esse jogo às 10h30 da manhã horário de Brasília e você acompanha a prévia não só desse, mas de vários outros jogos aqui no NFL Brasil, como sempre estou aqui com a Jaque. Jaque, jogo legal, jogo divertido, os dois times vêm de vitória, mas são times bem diferentes, né? Exatamente, mas para começar vamos falar que é o desafio dos Josh Ellens, porque a gente tem Josh Ellens dos dois lados do campo, do lado dos Bills a gente tem o quarterback que vem de uma vitória enorme sobre os Dolphins e com o rating perfeito. O dos Jaguars, né? Vem dali de um jogo também muito bom, onde ele fez três dos quatro secos da equipe, mas esse ataque dos Bills deve mostrar mais uma vez que é uma potência. O Diggs teve três touchdowns e o Davis fez um em cada um dos últimos três jogos, ou seja, uma potência ofensiva que essa defesa dos Jaguars vão ter problema para segurar. O jogo corrido talvez precise entrar um pouquinho mais com o Cook e o Murray, mas ainda assim o Bills vai ser muito, muito complexo de se segurar. A defesa dos Jags, eles fizeram um bom trabalho no último jogo contra os Falcons, eles conseguiram interceptar o Desmond Reader duas vezes, e o Tree Hurden deve ser quem fica na cola do Diggs para poder deixar esse jogo ali um pouco mais para ele. Trevor Lawrence, pelo lado dos Jaguars, trabalhou bem sobre a pressão contra os Falcons, ele manteve-se consistente, e para essa semana, Zay Jones deve voltar a Golin, e isso é uma grande notícia. Agora, o superfaturado Kirk e Kevin Ridley também têm que ajudar essa equipe, que vão enfrentar uma das melhores defesas da temporada. A final, parou com aquele, parou o ataque dos Dolphins, e agora eu estou brincando que é o ataque dos Maddens. Micah Hyde e Jordan Poyle devem segurar as pontas na secundária da defesa dos Bills, e já que Tres Ava White rompeu o ligamento e está fora da temporada, né, Golin? Exatamente, então eu acho que a última vez que eles se encontraram foi um duelo interessante, porque o Josh Allen Jaguars amassou o Josh Allen Bills, inclusive foi um jogo muito interessante, por causa dessa disputa. Eu acho que aqui o cenário é bem diferente, o Bills tem uma média de 400 jardas totais por jogo, o que é espetacular, está jogando muito bem. O Josh Allen conseguiu, pelo menos na partida passada, controlar completamente a questão de proteger a bola, e fez um jogo espetacular, como a Jaque falou, o Stefan Diggs está funcionando, mas o Gabe Davis também está funcionando. Tudo isso é muito interessante, não é à toa que os Bills são favoritos, mas é um duelo da AFC muito bacana em Londres, para a gente ficar de olho, assim como vários outros dessa semana 5, que você acompanha aqui no canal da NFL Brasil, no nosso De Olho, na rodada, as prévias de alguns dos jogos mais legais da semana. Então vem com a gente, se inscreve, e a gente se vê no próximo.